Entre tantas programações do fim de semana em Governador Valadares, a Prefeitura realizou um evento que teve como objetivo incentivar famílias a adotar cães. A Praça dos Pioneiros ficou movimentada e a reportagem está aqui, pode balançar. O olhar da bolinha está focado no horizonte. Vamos tentar adivinhar o pensamento dela? Eu sugiro que está imaginando como é o novo lar que a cadelinha vai morar a partir de agora. E ela tirou a sorte grande, viu? De uma vez só conquistou uma família com quatro pessoas. A bolinha foi adotada neste fim de semana, numa ação do Centro de Controle de Zoonose. O Yuri é o mais novo pai que está na área. O jovem foi firme na hora de estabelecer uma regra. Não vai faltar amor e carinho onde eles irão morar. A sensação é meu, porque a gente fica feliz, né? Porque tirando o cachorrinho da rua, o coração vai a mim, você entendeu? No caso, eu conversei com a família, para ver se eles concordam. Eles concordaram, então viemos buscar. A ideia de acolher um cãozinho surgiu de repente, depois que a família viu o anúncio do evento de adoção em uma rede social. A permissão para tutelar o animal passou pela dona Maria do Carmo, mãe do Yuri e dona da residência onde a bolinha vai morar. Ela topou na hora e fez uma alerta. Falei com eles, então nós temos que levantar bem cedo. Se chegar lá, de repente vai nem encontrar, né? Mas se tudo, coisa que vai dar certo, que ela vai ficar tranquila lá em casa, só tem gente adulta, né? Aí tem tudo para dar certo. Aqui comigo estão Maressa, Ceguinha, Petrúquio, Lobinha, que está em algum lugar aqui por perto também. Ao todo, no início do evento, eram 12 cachorrinhos ansiosos para conhecerem seus novos amigos. Em duas horas, quatro deles já ganharam uma família e um lar para receber muito carinho e amor. A expectativa dos representantes do Centro de Controle de Zoonoses é que até o final da ação, todos eles tenham sido adotados. Normalmente esses cães são recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses devido a algum tipo de acidente nas ruas ou em casos de maus tratos em residências. E aí a gente faz todo o processo de cuidados, né? Depois esses animais são castrados, consequentemente colocados para adoção. Quanto mais serem adotados, mais a gente pode retirar da rua para poder fazer esse novo trabalho de resgate e possivelmente castração e adoção. Dá uma pausinha no que você está fazendo e preste atenção nesta dupla, Petrúquio e Catarina. Agora, por uma boa razão, os dois vão trilhar caminhos diferentes na vida. A Catarina está de mudança para respirar os ares do mundo do seu Sebastião. Vai ter muito carinho, entendeu? Espaço, vontade para ela passear, para andar. E eu estou muito satisfeito, muito feliz. Eu tenho um terraço lá de 16 metros e meio por quatro e mais o quintal, né? Não é, o grama dá para ela circular. Ela vai ter em plena, pode circular por onde ela quiser. Para você que ficou sensibilizado com essa reportagem, eu tenho uma boa notícia. Ainda dá tempo de adotar um cão, hein? A gerente do Centro de Controle de Zoonose explica qual procedimento fazer. Esses animais que não forem adotados aqui estarão no Centro de Controle de Zoonose de segunda a sexta, de 7 às 11, de 1 às 5 horas. Eles estão aptos à adoção, a pessoa pode comparecer ao local, no bairro Santos Dumont 2. E assim, a adoção é a melhor coisa que a gente pode fazer pelo animal, né? Para que ele tenha um lar, para que ele tenha cuidados e carinho durante a vida dele. Os interessados em realizar uma adoção de animais podem procurar o Centro de Controle de Zoonose que fica na rua Soldado Edson Veloso, no Santos Dumont 2, em Governador Valadares. O telefone para contato é o 33-3273-1014. É, Jarão, acho que tem alguns lá ainda para anotar, para adotar, né? Para adotar, não? Para adotar. O Ivan pegou algum? O Ivan que fez a matéria aí? Viu ele postando um monte de coisa na rede social lá, não pegou nenhum cãozinho não, Ivan? Mas a matéria ficou muito boa, Ivan. Muito boa. É, faltou você fazer o cadastro lá, né? É, com cãozinho. A gente falou que lá em São Paulo agora pode fazer até a certidão de nascimento para o Pet. É, o Ivan Duarte, ele gosta de cão. Pô, o Instagram dele está bombando. Qual que é o Instagram do Ivan? Eu pedi uns seguidores para ele aqui, fala aí. Ivan Duarte com Temudo. Segue ele lá, esse menino é bom. Então, vamos lá.